E sejam bem-vindos à segunda parte do capítulo sobre a União Soviética do Socialismo Amargo. E voltando, ele estava falando sobre a questão da teoria do valor-trabalho. Eu queria só fazer mais um adendo, eu não sei se eles vão falar da questão do cálculo econômico do Mises, mas eu queria pegar algumas anotações que eu estava vendo das aulas de HPE sobre Marx, especialmente sobre o capítulo 4 da função do capitalista. Eu notei que o Marx, usando um termo mais aristotélico, ele retira a causa final dos objetivos humanos e a insere na acumulação do capital como um fim em si mesmo. Coloca aquele como finalidade aparente e esta como essencial. A justificativa é problemática. Como que ele coloca uma como aparente e outra como essencial? Porque o fim imediato é atendimento das necessidades e o fim imediato é o... Caramba, era imediato o atendimento das necessidades? Agora eu já não lembro, porque era o fim intermediário. Então sim, era o atendimento das necessidades. E o fim último era a acumulação do capital em si. Então o capital tem que circular. O capital, nesse caso, vai ser o dinheiro que vai circular como mercadoria. E aí ele vai aumentar o seu próprio valor. Então o capitalista que mantém a moeda em tesoura, a moeda, ela não é capital porque ela não está se autorreproduzindo. Porque ela precisa necessariamente circular com o meio de troca para se autorreproduzir para o Marx. Naquele modelo lá, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Então enfim, ele coloca esses objetivos humanos e tal dentro da mercadoria. Então ele faz uma hipóstase. Ele coloca uma substância a um ente que não é própria dele mesmo. Beleza. A justificativa é problemática porque ele realiza um salto indutivo utilizando essa hipóstase do capital como um agente dotado de vontade. Assim como o trabalho, por outro lado, mas o trabalho é a energia humana despendida na fabricação dos produtos. Então as pessoas que agem no mercado, nas funções cataláticas ou classes dentro do Marx, elas vão adquirir a vontade dessas forças materiais, tanto o trabalho quanto o capital. Para quem diz que o Marx não herda nada do materialismo histórico no capital, está redondamente enganado logo no primeiro livro do Capital. Por isso, há a cegueira perante ao problema do cálculo econômico. Até porque se supõe que os empresários criam desejos pela propaganda e não pela observação precipitada de necessidades pré-existentes previamente ignoradas. Que seria a função empresarial do Kirchner. Como diria o Mises em Teoria e História, Marx hipostatiza os meios de produção na forma de forças materiais produtivas. E isso é feito com capital que se auto-acumula como um fim em si mesmo. O Marx não abandona essa metonímia do materialismo histórico no capital, mas ele utiliza nesse contexto específico, por exemplo. Mas o que não exime que ela esteja no contexto geral da luta de classes. As classes sociais, para ele, de certa forma, herdam as vontades dos fatores de produção que representam. Certo? Por exemplo, o capitalista representa o capital e o trabalhador o trabalho, a força de trabalho. Essa metonímia não é meramente uma idiosincrasia estilística de Marx, não é uma característica própria do estímulo Marx. Mas ela é como, por exemplo, um estilo literário de escrever do Marx, poético. Mas ela é parte da própria estrutura analítica, da ontologia, metafísica. É que metafísica, para os materialistas, já tem uma conotação de uma dimensão além da dimensão material. Mas é a própria ontologia do Marx, a própria visão de realidade do Marx, a própria visão de realidade de homem do Marx. Ela é necessária, nesse caso. Não é só uma questão de estilo, tá? Para explicar. Então, ele hipostatiza, o mesmo efeito com o capital, sendo uma forma de riqueza abstrata, que se autoacumula como um fim em si mesmo, como se ele fosse um monstro faminto, certo? Então, ele não abandona isso, tá? Isso daí está no livro 1, capítulo 4, na parte do materialista. E aí tem essa falha de reconhecer o cálculo econômico, a gente já vai ver porquê. E para ele, como ele tem essa visão plutológica da economia, a acumulação em si é a meta do sistema e não o consumo, certo? É só uma etapa intermediária. E aí o excedente da mais-valia, ele simplesmente aparece. Ele é o fundamento do lucro, mas ele em si, por que aparece esse excedente? Porque se cria esse excedente, não há motivo. O dinheiro tem que circular, certo? Ele só vai se reproduzir se ele circular. Mas como ele vai se reproduzir? Como um ser vivo? Porque através dessa hipóteses a gente pode especular sobre isso. Mas não há explicação pelo motivo pelo qual isso se torna um lucro. Tampouco se concebe o que pode se tornar uma perda. Por quê? A mais-valia seria o excedente que forma o lucro. Mas o que geraria essa mais-valia, em primeiro lugar? Por que o valor mudaria? Você tem um excedente do valor do trabalho. Fora dos casos especiais do ato de produzir sem a tecnologia nova, porque numa tecnologia nova você aumenta a produtividade. Então o produto médio do trabalho é menor, porque você consegue produzir mais com a mesma quantidade de trabalho. E aí por isso, o valor em termos de hora de trabalho média, o trabalho socialmente necessário, conforme você tem uma quantidade maior de produto, aumentando o denominador, o valor médio vai ser naturalmente menor. Agora, se uma empresa estiver atrás, ela não produzir sob essa tecnologia nova, ainda com os custos de produção antigos, ela poderia ter prejuízo dentro da teoria do valor do trabalho. Aí, isto é, demandando mais trabalho médio, porque por isso que o trabalho médio teria mais valor para aquela firma específica, só que ela não conseguiria empurrar esse preço nos mercados. Ou pela insuficiência de salários, que seria no caso da hipótese do empobrecimento progressivo, que faria que tivesse uma escassez de demanda por conta de insuficiência dos salários para comprar esses bens, certo? Mas fora desses dois casos especiais, você não tem uma explicação sistemática dos prejuízos, certo? Essa diferença positiva, a mais-valia ser algo positivo, ela não tem uma necessidade ontológica, ela pode ser e pode não ser, certo? E não tem a explicação de quando você tem o prejuízo, e os prejuízos são comuns como parte do processo de mercado, certo? Aí, quando Marx rejeita essa possibilidade das preferências se manifestarem em quantidades relativas, até porque ele rejeita essa noção de identificação de nexo causal, e ele foca mais, assim como os economistas clássicos, nas características objetivas dos produtos, isso é o valor de uso dos clássicos, por isso que ele difere da utilidade marginal, ele vai abdicar necessariamente de perceber, da percepção, de que existe um cálculo de prioridades de produção. Isso está no Kirchner também, o Marketerian the Price System, que em última análise, o sistema de preços, ele estabelece um sistema de prioridades de produção, que é expresso na lucratividade. Em relação às necessidades das pessoas, as prioridades são em relação às necessidades mais urgentes dos consumidores, como diria o Mises cansativamente na ação humana. A inviabilidade do socialismo é consequência necessária da divergência da teoria do valor econômico. Que tem a ver com a diferença da visão antropológica, certo? Então, vamos continuar aqui, né? Bob está certo, lucros não representam exploração, porque a teoria do valor trabalho está errada, a gente já explicou aqui, resumidamente, alguns dos principais motivos pelo porquê, né? Para mais informações, peguem aquele excerto do Capital and Interest, a teoria da exploração do socialismo e do comunismo, do Bob Averick, que ele faz até uma explicação utilizando a teoria do capital. Ao invés disso, pelo menos no livre mercado, os lucros representam o valor criado, né? Mas até aí os socialistas também não discordariam, né? Mas discordam na definição de valor. Tanto que a definição de valor, Para eles, o valor é o valor de troca. Que é aquele quântum de valor que eu falei para vocês, que seria a taxa marginal de transformação, que para nós, economistas, microeconomistas e economistas austríacos, é o preço relativo, porque é a razão entre os preços. Só que a definição de valor deles já implica que é esse valor de troca, enquanto a nossa definição de valor seria a apreciação subjetiva, que se manifesta nas negociações, através da avaliação de custos e benefícios marginais. Certo? E porque nós temos visões diferentes, eles acreditam que nós confundimos valor com preço. Só que é porque eles não entendem a nossa definição e conceitualização de valor. E eles impõem as categorias deles e as definições deles, né? É foda. Os lucros representam o valor criado. O capitalismo não pode ser a causa da alienação, porque os trabalhadores, inevitavelmente, se saem melhor no capitalismo do que no socialismo. E os preços de mercado fornecem um padrão de vida mais elevado e mais oportunidades econômicas. É simplesmente pelo seguinte fato. A acumulação de capital leva a um aumento de produtividade por N motivos, e aí que eu teria que entrar em teoria do capital para explicar isso de maneira mais completa e técnica. E esse aumento de produtividade de longo prazo, setteres paribus, principalmente mantendo a oferta monetária inalterada, que não é o caso da maior parte das economias do mundo, principalmente com a ação dos bancos centrais em fazer política monetária para incentivar consumo. Mas supondo que a oferta monetária se mantenha inalterada, a tendência com aumentos progressivos de produtividade é uma deflação, no sentido da variável proxy mesmo, de redução progressiva dos preços. Se os preços são reduzidos progressivamente com... não contínuos, por mais que pontuais, mas ininterruptos no longo prazo, ao longo do tempo, progressos de produtividade e tecnologia. Você tem um aumento da renda real dos trabalhadores, certo? Claro que a produtividade marginal do trabalho tende a diminuir conforme você ganha automação, você requer trabalhos para outros setores da economia, né? Mas você aumenta o salário real, aumentando o poder de compra da unidade monetária naturalmente, certo? Então, se é esse o caso, a hipótese do empobrecimento progressivo já cai por terra, né? E por isso que ele aumenta o padrão de vida mais elevado, além de terem índices macroeconômicos de contabilidade social que fornecem esses dados. Claro que a gente precisa sempre fazer a filtragem e entender as conjunturas dos países, mas realmente, assim, é grosso modo isso daqui tá certo, tá? Então, fornece o padrão de vida mais elevado e mais oportunidades econômicas, simplesmente porque você tem liberdade econômica de iniciar uma empresa e fornecer oportunidades para pessoas que querem trabalhar para você. Finalmente, as indústrias não se tornaram mais concentradas se os salários não foram empurrados para baixo sobre o capitalismo. É, também a hipótese da monopolização crescente também é algo bastante questionável, mas isso também vai requerer um pouco mais de tempo, tá? Porque isso... O Kirchner trata também de competição e atividade empresarial, mas é uma parte do livro que eu não lembro tanto, tá? Ao invés disso... E tem problemas conceituais também. Ao invés disso, o capitalismo tem sido o motor da prosperidade e inovação, novas indústrias e aumento dos salários enquanto as economias socialistas estagnaram ou mesmo regrediram, na maioria dos casos, né? Sim, há mais de um grande marx, eu disse, e Groucho, que é o cara dos... eu acho que era o gordo e magro, não lembro. A definição de política de Groucho é o marxismo em poucas palavras. Política é a arte de procurar problemas e encontrá-los em todos os lugares, diagnosticá-los incorretamente e aplicar os remédios errados. O jornalista adora fazer isso. Continuamos nossa rotina habitual de caminhada, bebida, caminhada, bebida, até chegarmos à Praça Vermelha. Quando estávamos crescendo, esse era o marco zero do inimigo, e estar na Praça Vermelha parecia estranho. A Catedral de São Basílio dominava a extremidade da praça. A nossa direita estava a longa parede de pedra vermelha cercando o Kremlin. O meio da Praça Vermelha era onde os militares soviéticos exibiam seu poder. Bem à frente, perto da parede do Kremlin, ficava o mausoléu de Vladimir Lenin, o primeiro líder da União Soviética. A história deles é muito interessante, cara. Muitos socialistas hoje admitem que Stalin, sucessor de Lenin, foi um tirano. Mas muitos até hoje louvam ele, inclusive, lá. Entretanto, eles tentam muitas vezes desviar a culpa de Lenin e do socialismo em geral. A verdade, porém, era que Lenin era tão vil quanto Stalin. E até alguns sucessores, viu? Apenas em uma escala menor. Ele foi um ditador. Criou a polícia secreta. Na verdade, a polícia secreta já existia com... Eu não lembro o que Kizarro Russo que criou essa polícia secreta. Mas ele tinha ficado paranoico com o golpe comunista. Então, eles só, principalmente, usaram essa polícia que já existia. Nesse estado policial. E foram transformando até se tornar KGB, né? Mas, enfim. A polícia secreta tcheca, que mais tarde se tornaria KGB. Enviou seus oponentes políticos para campos de trabalho escravo. Gulag. Ordenou execuções e fome em massa intencionalmente, como no caso do Lodomor, né? E tem aquele livro Fraud, Feminine e Fascism, que eu acho que eu falei na parte anterior também, que foi desmentida pela Annie Applebaum. Então, vale a pena ler A Fome Vermelha da Annie Applebaum. O livro negro do comunismo, que detalha muitas atrocidades comunistas pelos regimes socialistas, observa ser impossível calcular o número exato de pessoas vitimizadas por esta primeira grande onda do terror vermelho, total relatado apenas na imprensa oficial, sugere ter havido, no mínimo, de 10 e 15 mil execuções sumárias em dois meses. No espaço de algumas semanas, a tcheca sozinha executou... Tcheca, é muito bom. Executou sozinha duas a três vezes o número total de pessoas condenadas à morte pelo regime czarista ao longo de 92 fucking anos. Mas os czars também não eram muito lá flor que se cheire, viu? O... Domingo Vermelho já diz muito sobre isso. O povo cossaco, no sul da... Cossaco... No sul da Rússia e no sudeste da Ucrânia, opou-se aos bolcheviques, os comunistas, na guerra civil russa e resistiu às exigências de Lenin de desistir da sua comida e coletivizar suas fazendas. Também leiam o livro A Fome Vermelha. Até porque... O que que acontece? Não estavam sendo atingidas as metas de produção e tinha uma parte da comida estocada porque eles precisavam, obviamente, sobreviver. E aí o Stalin, ele tinha falado... Ah, mas isso daqui ainda era na época do Lenin, mas o Stalin, principalmente, tinha falado que se eles não atingissem aquela meta, eles não poderiam comer. Só poderiam comer depois que eles atingissem a meta com o excedente. E como aquelas metas eram muito irrealistas para o capital e para os trabalhadores da época, até porque a Rússia era um país agrário, claro que a gente está falando da Ucrânia, que foi um território anexado, eles não conseguiam atingir essas metas de produção, esses planos de metas. E por conta disso, estavam falando tem alguns burgueses aí, proprietários, que estão sabotando a revolução, não sei o que. E aí fizeram isso daí, as pessoas começaram a passar fome, começaram a migrar para Moscou, porque lá eles estavam recebendo ração, ração do governo. E aí ele cortou todos os meios de transporte, entre a Ucrânia e ninguém entra, ninguém sai. E aí as pessoas começaram a morrer de ir na missão, acho que já estavam começando a morrer antes de ir na missão, e aí é óbvio que a produtividade vai decaindo. Aí o Stalin reduziu a cota de produção, reduziu mais um pouco, reduziu ainda mais, mas aí já não dava certo, porque o pessoal já estava morrendo, basicamente. Então eles não tinham as mínimas condições sanitárias para continuar, sanitárias eu digo de saúde mesmo, era realmente insalubre, para continuar trabalhando. E, por conta disso, obviamente não conseguiam bater as cotas, depois eles fizeram uma puta manipulação estatística, né? Enfim. Então, a galera resistiu às exigências de Lenin para desistir de sua comida e coletivizar as fazendas, então Lenin embarcou em uma campanha para eliminar os cossacos, eles foram classificados como kulaks. Ah, então foi a primeira vez ainda, eles não tinham expropriado tudo. Com termos para os camponeses mais ricos, entre aspas, inimigos de classe. O livro Negro relata que, no princípio da responsabilidade coletiva, um novo regime tomou uma série de medidas especialmente concebidas para eliminar, exterminar e deportar a população de todo um território, e que essas não foram as decisões de calor de batalha, mas planejadas pelas mais altas autoridades, incluindo Lenin. Terras pertencentes aos cossacos foram confiscadas. O presidente do Comitê Revolucionário de Dom, encarregado de impor o domínio bolchevique nos territórios cossacos, relatou, O que foi realizado contra os cossacos era uma política indiscriminada de extermínio em massa. No final das contas, as regiões cossacas do Dom e do Cubã pagaram alto preço por sua oposição aos bolcheviques. De acordo com as estimativas mais confiáveis, entre 300 e 500 mil pessoas foram mortas, ou deportadas em 1919 e 1920, em uma população de no máximo 3 milhões. A grande fome russa de 1921 e 1922 também foi, em grande parte, obra de Lenin, quando ele requisitou o grão dos camponeses, os quais foram deixados para morrer de fome, conforme relatado no livro negro. Embora perfeitamente informada das consequências inevitáveis da política de requisições, ou seja, de metas de produção, o governo não tomou medidas para combater esses efeitos previstos. Em 30 de julho de 1921, enquanto a fome atingiu um número grande de regiões, Lenin e Molotov enviaram um telegrama a todos os líderes dos comitês regionais e provinciais do partido, pendindo-lhe para reforçar os mecanismos de coleta de alimentos. E hoje a gente pode estar aqui com todas as nossas teorias, falando como eles são burros, mas, gente, a gente está tratando de vidas humanas. Isso daqui era novidade na época. Os caras não tinham todo o acervo de críticas que tem hoje e como eles estavam começando a surgir, como o Mises estava falando lá no problema do cálculo econômico, ainda não tinha... Eles não tinham essa... Eles já estavam com a mão na massa. Eles não iam parar e ficavam... Não, pô, será que não está certo? Os caras realmente acreditavam cegamente nisso daí, sabe? E para eles, vale tudo para destruir a ordem antiga e estabelecer o novo mundo, o novo homem socialista. Por isso que tinha muita propaganda. Os caras brincaram na última parte, falando... Ah, parece uma propaganda, uma pornografia gay, não sei o quê, mas tinha muito desse louvor pelo novo homem socialista, pelo Uberman, né? Pelo homem... Pelo além-homem, pela superação da humanidade e tal. E... Então os caras realmente acreditam nesse ideal, porque para trazer o paraíso na Terra, não há preço que se pague, mesmo que se pague com vidas humanas, tá? Até o Eric Hobsbawm já tem aquele vídeo famoso, aquela entrevista famosa, falando isso, tá? Então não... Não subestimem a fé política desses caras, tá? Ou, em outras palavras, pressionar os fazendeiros ainda mais no final das contas, que é o problema da produtividade marginal decrescente, né? Principalmente quando você tem limitações fisiológicas, né? A pessoa... A cada hora adicional de trabalho, é óbvio que a pessoa vai render muito menos. Pelo menos 5 milhões de pessoas morreram durante essa fome causada pelo homem. Durante o período conhecido como comunismo de guerra, Lênin presidiu um programa abrangente para nacionalizar os meios de produção. Foi um desastre. A produção despencou, a fome espalhou-se, e houve revoltas... E houveram, né? Tá errado aqui. Houve revoltas generalizadas. Lênin finalmente introduziu a nova política econômica, NEP, sigla em inglês, né? New political economy, seria no caso, por isso que é NEP, ou NPE. Isso lembra alguma coisa? Nova matriz econômica, Dilma, né? NME. Que foi um passo atrás no socialismo em 1921. Introduziu dinheiro... Ah lá, aí eles já deram uma... Já deram uma peidada para a questão do cálculo econômico. Legalizou a indústria privada de pequena escala e permitiu aos camponeses venderem alimentos no mercado aberto. Os governos socialistas salvam-se muitas vezes com reformas capitalistas limitadas antes de voltarem aos seus velhos hábitos. E, lembrem-se, que além do financiamento dos Estados Unidos, a exportação de commodities, como gás natural e petróleo, fazia grande parte da receita do socialismo naquela época, né? Então... Do socialismo russo, no caso. Naquela época, né? Então, é natural aqui que você tem uma... Além da exportação de armas, né? Então, é natural aqui que as... Essas indústrias aqui que foram reprivatizadas tenham um papel nisso daí. Através de reformas capitalistas limitadas, antes de voltarem aos seus velhos hábitos, foi exatamente o que aconteceu em 1928, quando Stalin revogou a NEP. Com o mausoléu de Lenin na nossa frente, Bob disse... Vamos ver se os... Vamos ser turistas e ver o velho bastardo. Depois de uma longa espera ao estilo socialista, vimos o assassino filho da puta, que também era um proibicionista de álcool, outra razão para o diálogo, deitado em uma sala mal iluminada, com soldados russos montando o guarda de modo solene. Os visitantes devem andar lentamente pela fila, em fila única, com cabeça baixa, sem tirar fotos, falar, fumar... Ah, fumar também é mau gosto, né? Usar chapéus, colocar as mãos nos bolsos. Então, coloquei as mãos nos bolsos, e um guarda gritou comigo. Não sei imitar russo, desculpa. Vodka, Smirnov, Strogonov, Dmitry. As filas eram um fato da vida na União Soviética. O comunismo pode ter acabado em Moscou. Mas com a entrada a preço zero, filas ainda se formam para o túmulo do leme. Para nós, isso foi o suficiente de turismo comunista. Seguimos andando para o Hotel Metropol, inaugurado em 1907. E é uma grande escultura. Com uma grande estrutura. Com esculturas de granito lindamente ornamentadas, imagens de princesa em azulejo em seu exterior, lindas colunas de mármore e uma clara boia de vitral acima dos lustres do saguão. Claro, os bolcheviques nacionalizaram-no em 1918, transformando-o em escritórios e alojamentos para burocratas. Entretanto, na década de 30, eles o converteram novamente em um hotel. Deixa eu só ver uma coisa, guys. Só um momentinho, desculpa aqui, está enchendo o saco. Bro, 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 bro. 126, temos mais 10 páginas. Vou ler mais um pouquinho, tá? É que eu acho que vou ter que fazer ainda uma terceira parte. Já deu uma meia hora, vai ficar muito maçante para vocês. Tá, né? Voltou a ser um hotel. O Hotel Metropol foi uma grande parte da história soviética de Moscou. SJ Taylor, ator de Stalin's Apologies, disse o apologista de Stalin. Uma biografia contundente do repórter Walter Durantin do New York Times observou que o homem do New York Times em Moscou geralmente pode ser encontrado entre a multidão no bar do Metropol Hotel. No início da década de 30, o bar era o ponto focal de uma sociedade burguesa resplandecente, em um cenário monótono de proletarianismo. Era pouco mais do que uma cova fora da sala do jantar principal. Porém, mais cedo ou mais tarde, praticamente todos os americanos que visitaram a União Soviética trilharam seus caminhos até lá. Aqui tem a referência desse livro. Não surpreende que Bob e eu também encontremos nosso caminho até lá. Ainda era apenas um pequeno bar retangular em uma alcova, mas estava bem abastecido com vodka. Bebemos algumas e conversamos sobre o Times. Agora estão bebendo que nem macho, não esses drinks de viado. Nossa, mano, isso daqui vai dar um problema se vier uns caras LGBTs aqui. Mas enfim. Bebemos algumas e conversamos sobre como o Times, em sua série de colunas de um ano sobre o século vermelho, nunca mencionou como seu próprio e notório correspondente Moscou, nas décadas de 1920 e 1930, era um mero perto-avoz da propaganda soviética. Walter Durantin viveu uma vida privilegiada em Moscou. Tinha um bom apartamento, um carro com um motorista, uma secretária, podia comer e beber bem e fazer viagens frequentes a Berlim, Paris e Saint-Tropez. Ele era considerado o principal correspondente estrangeiro em Moscou, mas longe de ser um repórter honesto e imparcial, ele viu seu papel como promotor do regime comunista. É, assim como os caras de esquerda que vão para os países socialistas, eles só vão para a melhor parte, vão para as praias e tudo mais e tudo que é preparado para os turistas. Durantin ganhou o prêmio Pulitzer de 1932. Olha, falei bem, o Pulitzer com o comitê do prêmio elogiando por sua erudição, profundidade, imparcialidade, bom senso e clareza excepcional. Em seu discurso de aceitação Durantin afirmou, descobri que os bolcheviques eram entusiastas sinceros, tentando regenerar um povo que havia sido chocantemente mal governado. Olha, eu não vou discordar porque eles realmente foram mal governados. E decidi tentar dar-lhes uma chance justa. Ainda acredito que estejam fazendo o melhor pelas massas russas e acredito no bolchevismo para a Rússia. S.J. Taylor cita a aprovação de Durantin do sistema de economia planejado e seu respeito, entre aspas, pelos líderes soviéticos, especialmente Stalin, que consideram ter sido tornado um grande estadista. Olha, eu concordo que eles estavam sendo um país chocantemente mal governado E concordo que eles continuaram sendo um país chocantemente mal governado. E progressivamente mal governado. Mas enfim. É, cada um, cada louco com a sua mania. Certo? Um ano depois, sua admiração por Stalin e os bolcheviques levá-lo a encobrir o que foi, talvez, a maior atrocidade cometida por Stalin. Depois de revogar a NEP, Stalin redobrou os esforços para coletivizar as terras agrícolas. Compreensivelmente, os camponeses resistiram, escondendo grãos e comendo seus próprios animais de fazenda antes de serem confiscados. S.J. Taylor observou que, de longe, o método mais comum de resistência foi o abate de seus próprios animais pelos camponeses, a fim de evitar a coletivização por parte do Estado. Somente em fevereiro e março de 1930, cerca de 14 milhões de cabeças de gado foram destruídas. Um terço de todos os porcos, um quarto de todas as ovelhas e cabras, coitados do animal farm, do George Orwell. Não podem mais fazer a revolução dos bichos. Durante janeiro e fevereiro, cerca de 10 milhões de famílias camponesas foram forçadas a aderir às fazendas coletivas. Em 1934, o 17º Congresso do Partido anunciou que mais de 40% de todo o gado do país havia sido perdido, com bem mais de 60% de todas as ovelhas e cabras. As estimativas ocidentais ainda foram maiores. É realmente, só com o financiamento americano para combater a Alemanha que os caras conseguiram se manter mesmo, porque realmente estava difícil a situação aí, cara. Stalin culpou os kulaks e os reprimeu. Óbvio, né? Era a estratégia dominante do Stalin. Os kulaks não deviam ser admitidos nas fazendas coletivas. Ao invés disso, deveriam ser liquidados como uma classe. Isso tomaria a forma de exílio para a Ásia Central ou para regiões madeireiras na Sibéria, onde foram usados como trabalho forçado nas mais terríveis circunstâncias. Eu e o Vitor, a gente sempre brincava com isso daí. Sobre a questão da Sibéria. E o Vitor era de esquerda. Quer dizer, hoje... Não sei. Tá, beleza. O resultado foi uma fome massiva. Dois jornalistas tiveram a coragem de relatar o que estava acontecendo. Em março de 1933, Malcolm Mulderidge escreveu no The Guardian que as pessoas estavam morrendo de fome. Quero dizer, morrer de fome em sentido absoluto. Não subnutridos, como por exemplo a maioria dos camponeses ocidentais. É, morrendo por inunição. E alguns trabalhadores empregados na Europa. Mas não tendo comido quase nada por semanas. Havia uma visão e cheiro de morte que tudo permeava. Dizer que há fome em algumas das partes mais férteis da Rússia é dizer muito menos do que a verdade. Não apenas fome, mas pelo menos no caso do Cálcas do Norte, um estado de guerra, uma ocupação militar. Um relato semelhante de uma testemunha ocular de Gary Jones. A gente não usa muito isso daqui, né? Eles usam mais eyewitness lá fora. Foi publicado no The Guardian. Ele conviveu com camponeses que estavam ficando sem comida. Eles estavam esperando pela morte, relatou o Jones. E disseram-lhe, vá mais para o sul. Lá eles não têm nada. Muitas casas estão vazias de pessoas já mortas. É interessante, né? Que os caras taxaram de fascista. Todo mundo que era ligeiramente oposto ou questionava o regime estalinista como um rótulo odioso. E lá foi a origem disso daí. E chegaram os nazis lá. E eles ouviram os relatos dos ucranianos. Que, pô, na época eles não sabiam o que era o nazismo. Eles estavam vivendo uma puta repressão no país deles. Eles não sabiam o que ia acontecer no resto do mundo. E qual que era a geopolítica da Segunda Guerra Mundial. Mas aí os nazistas foram lá e ocuparam uma parte da Ucrânia, pá. E aí eles contaram a questão do Holodomor. E aí, óbvio, os nazistas quiseram usar isso de propaganda contra os soviéticos. E aí depois os soviéticos descobriram um campo de concentração lá. Que, basicamente, eles que ensinaram a fazer para os nazistas. E quiseram denunciar também. Foi esse jogo político. E aí eles fizeram o tal do Fraud Feminine Fascism. Que, basicamente, a Tsucio falou. Não, isso daí é uma lenda nazista. Então, é foda, né, cara. Os caras, eles usam essas coisas muito de propaganda, né, cara. Mas, enfim. Muitas casas estão vazias de pessoas já mortas. Os repórteres foram proibidos de viajar para as regiões famintas. E as autoridades soviéticas ficaram furiosas com o vazamento dos relatórios de Motheridge e Jones. Eles ameaçaram tirar os credenciais da imprensa dos repórteres. Caso essas histórias não fossem repudiadas. Um artigo do New York Times intitulado Os russos famintos, mas não morrendo de fome, sempre passando o pano. Durante adotou a linha soviética afirmando que não há fome real, mortos por inanição, mas mortalidade degeneralizada por doenças devido à desnutrição. É, foi passar o pano, mas... Que passada de pano meia boca, né. Durante admitiu alguma má gestão de fazendas coletivas e conspirações de destruidores e espoliadores que bagunçam a produção de alimentos soviéticos. Entretanto, continuou. Falando brutalmente, você não pode fazer momelete sem quebrar os óculos. E essa figura de linguagem ficou marcada pra sempre. E os líderes bolcheviques são tão indiferentes às baixas possíveis associadas a seu impulso em direção ao socialismo quanto qualquer general durante a Guerra Mundial que tem ordenado um ataque caro. É o famoso Tukok. Poucos meses depois, Durante escreveu a um colega que a fome é principalmente besteira. E mais tarde, naquele ano, escreveria colunas com títulos como O soviético está ganhando a fé dos camponeses, membros enriquecendo na comuna soviética, e a abundância encontrada no norte do Cáucaso. A realidade foi bem diferente. Ninguém sabe o número exato de pessoas mortas. Em seu livro, The Harvest of Sorrow, Soviet Colletivization and the Terror Famine, a colheita da dor, inclusive o Metallica tem uma música chamada Harvester of Sorrow, que é inspirada nesse livro, o título é inspirado e ele fala sobre a questão da fome soviética. A colheita da dor, e eu acho que é inclusive na Ucrânia que eles falam. A colheita da dor, a coletivização soviética e terror fome. Robert Conquest estima que em 11 milhões o número de pessoas que morreram de fome entre 32 e 33, sendo 7 milhões dessas mortes na Ucrânia. Olha lá. É, realmente. Então, Robert Star of Sorrow é exatamente aí, do Metallica. A maioria das outras estimativas varia entre 7 e 14 milhões de vidas perdidas. Essa foi uma consequência previsível das políticas de Stalin, de coletivização agrícola e industrialização forçada. Em uma economia... Eu vou falar de mercado, né? Porra, já tô com raiva do termo capitalismo e os caras continuam usando isso daí. O aumento da produtividade agrícola leva à industrialização. Quando os aumentos na produtividade agrícola superam as demandas crescentes por alimentos, Lógico, você vai ter um aumento da oferta em relação à demanda. A oferta mais do que compensa a demanda, você tem uma queda no preço. Menos trabalhadores são necessários nas fazendas. Lenta, mas seguramente, os trabalhadores agrícolas encontram oportunidades de melhor remuneração nas cidades em fase de crescimento e industrialização. Menos no Brasil, porque aí eles vão subsidiar a produção agrícola. O plano econômico de Stalin de coletivizar a agricultura... É, eles vão no Brasil, vai subsidiar o setor agrícola e depois vai se perguntar por que não gerou indústria no país, né? Mas, enfim, seguindo, né? Fazer crescimento e industrialização. O plano econômico de Stalin de coletivizar a agricultura, exilar os agricultores mais produtivos da Rússia em campos de trabalho gulag e forçar os trabalhadores rurais nas cidades para trabalhar nas indústrias estatais foi uma catástrofe previsível. A produção de alimentos despencou, os planejadores comunistas deram prioridade a alimentar os membros do partido e os trabalhadores urbanos, deixando os camponeses passando fome. Regimes comunistas, de Stalin e Mao, seguiram rapidamente esse curso de desastros. Como diria Orwell, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? Beleza. Bob trouxe à tona uma das colunas mais loucas da série Red Century, século vermelho, do New York Times, intituladas por que as mulheres tinham um sexo melhor no socialismo. Cara, é impressionante, né, mano? Os caras têm que ganhar alguma coisa, né, mano? É uma deificação, cara. E o pior é que eu lembro que tinha um estudo empírico falseando isso daqui também, cara. Eu não lembro qual. Eu cheguei a ver numa discussão e eles estavam mostrando que os dados deles eram enviesados, obviamente, né? E que, na realidade, não era esse o caso, né? É lógico, né? Quando você tá morrendo de fome, você não vai se preocupar com sexo. A autora, Kirsten Gottsen, citou um estudo de 1990 que revelou que as mulheres da Alemanha Oriental tinham duas vezes mais orgasmos comparados à Alemanha Ocidental. Como que eles descobriram isso? Eles chegaram lá e ficaram vendo a mina transar e analisaram? Porra, não é possível, cara. Caralho, mano. Isso daqui é tão infantil, cara. Puta que pariu, mano. Isso daqui tá sério. Mas tudo bem. Se comparado às mulheres da Alemanha Ocidental, aparentemente, o socialismo descontraído prestava-se ao romance enquanto o capitalismo feroz deixava as mulheres cansadas demais para desfrutar de uma vida sexual saudável. Ou assim diz o argumento. O livro de Francine Dupleix não sei lá, 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 foda-se. Francine Dupleix Gray Soviet Women Walking the Tightrope Mulheres Soviéticas Andando na Corda Bamba Pinta um quadro bastante diferente. Gray entrevistou centenas de mulheres soviéticas no final dos anos 80 ao invés de mulheres relaxadas desfrutando do sexo graças ao socialismo como descreve o New York Times e ela encontrou mulheres esgotadas muitas vezes por trabalharem em empregos fisicamente exigentes e tentarem administrar suas casas e filhos. Talvez seja esse estudo que refutou essa parada aí mas eu não tenho certeza. Acho que tem outros estudos também que destruíram isso daí. O governo Bolchevique declarou a emancipação das mulheres e o emprego comum dos seus objetivos e aprovou leis para impor um pagamento igual para trabalho igual. A realidade, Gray descobriu, era bem diferente. As mulheres ganhavam apenas cerca de dois terços em comparação aos homens apesar de serem mais educadas. O cara vai mandar aquela cantada falando E aí, camarada, você está linda hoje. Vamos socializar os meios de produção do seu coração. Elas já estavam cansadas de ouvir essas cantadas. Por isso o sexo não era tão bom. Enquanto isso, elas realizavam um trabalho fisicamente exigente e o tipo geralmente feito por homens nas economias de mercado. Ai, que bom. Fala economia de mercado. Não fala capitalismo, não. 98% dos zeladores e limpadores de rua na União Soviética eram mulheres, bem como um terço dos trabalhadores ferroviários e mais de dois terços das equipes de construção de ferrovias e trabalhadores de depósitos. Essa implicância com o termo capitalismo, vocês já viram nas outras lives. Basicamente é um problema da concepção do termo e o conceito que ele carrega junto. Gray observou que, embora as feministas americanas não quisessem ficar presas em casas e estivessem lutando pelo direito de trabalhar em minas de carvão, unidades de combate a incêndios, brigadas de polícia e outras ocupações dominadas por homens, as mulheres soviéticas foram colocadas nesse e em outros trabalhos árduos e no final, nesses e em outros trabalhos árduos, e no final da década de 80, após 70 anos de comunismo, queriam ser libertadas deles. Mas o comunismo quer impor à mulher o que ela deve querer, não o que ela realmente quer. Porque é assim que funcionam essas ideologias que defendem estados totalitários. Na verdade, as mulheres soviéticas na década de 80 estavam sobrecarregadas de trabalho e tinham um padrão de vida mais baixo, pior assistência médica e opções muito mais limitadas de contracepção do que as mulheres dos países capitalistas. É natural, uma economia planificada. Um médico que dirigia uma maternidade explicou que, infelizmente, nossos preservativos são de péssima qualidade, não me diga, e a produção não corresponde à demanda, não me diga, tudo isso contribui para as trágicas quantidades de mortes causadas por abortos ilegais, dos quais um em cada cinco é fatal. Não vou entrar nessas polêmicas. Não eram apenas preservativos em falta. Somente 18% das mulheres usavam um método de controle de natalidade e apenas 5% usavam um método moderno como pílula ou dispositivo intrauterino. Como resultado, as mulheres soviéticas tiveram um número surpreendente de abortos. Esse cara que tem um nome ilegível, um ginecologista, Arkyo Komasuridzi, estimou que as mulheres soviéticas tinham entre 5 e 8 abortos para cada nascimento. Que maravilha. Infanticídio... Oh, perdão. Vamos lá. O Ministério da Saúde soviético estimou entre 2 e 3 abortos para cada nascimento e mesmo isso ainda era 5 a 6 vezes maior que a taxa dos Estados Unidos da época. Entretanto, as estatísticas do Ministério da Saúde contabilizavam apenas abortos legais, enquanto o Romschanachala incluía abortos ilegais. Suas estimativas estão mais próximas dos números das Nações Unidas. Por que as mulheres pagariam propinas para abortos ilegais, enquanto os legais eram gratuitos? Embora gratuitos, os fornecidos pelo governo eram horríveis. Não me diga. Olga Lipovoskácea, que teve 2 filhos e 7 abortos. Nossa. E foi diretora de uma revista feminista, descreveu o processo para a Grey. Você entra em um corredor salpicado de sangue, onde 2 médicos estão abortando 7 ou 8 mulheres ao mesmo tempo. Eles são geralmente muito brutos e rudes, gritando com você sobre manter suas pernas bem abertas, etc. Se tiver sorte, eles dão um pouco de sedativa. Principalmente Valium. Nossa. O Eminem adora. Então é a sua vez de cambalear para a sala de descanso, onde você não tem a permissão para ficar mais de 2 horas, porque a linha de produção, veja, está sempre muito ocupada. Nada disso parece bom para as mulheres e nem para as crianças. E quando a parte do sexo melhor? De acordo com o Dr. Shrenen Haischens, 70% das mulheres soviéticas nunca tiveram um orgasmo. Nossa, ótimo sexo. E mais da metade das mulheres soviéticas entrevistadas afirmaram abertamente que detestam o contato sexual. É, provavelmente o cara só estava lá, comia a mina, se satisfazia e mandava ela tomar no cu. Até porque, né, um regime totalitário, os caras não vão estar aí por esse tipo de coisa. Nossa, que péssimo argumento, Pedro. Vamos lá. Quando o Gray entrevistou o Dr. Levi Shacklenhoff, um sexólogo de Leningrado, ele explicou como fatores culturais, juntamente com o sistema socialista, levaram ao sexo ruim para as mulheres. Talvez ele tenha uma explicação melhor que eu. As mulheres soviéticas podem muito bem ter a maior taxa de orgasmos culturalmente reprimidos no mundo. Olha, que tipo de orgasmo você espera ter em uma sociedade que, além de toda a vergonha que carregamos do sexo, viveu por décadas em apartamentos comunitários? Tem um casal para o qual eu não encontrei soluções. A sogra ainda dorme atrás de uma tela do mesmo quarto. A jovem esposa não pode se dar ao luxo de emitir um gemido, um grito. É, um grito é foda, né? O cara vai dar um soco na costela dela, né? Se bem que tem mina que gosta. Como fazer amor daquele jeito? A sogra deitada, ouvindo cada rangido da cama. O cara gritando, vai Corinthians, vai tomar no cu, porra! Que é Palmeiras! O Corinthians está jogando, acho que com o Flamengo. Não, não é o Flamengo. Nem sei quem é outra que o Corinthians está jogando hoje. Será o Fluminense Flamengo? Socialistas soviéticos prometeram igualdade e uma vida melhor para as mulheres. Mas, assim como não cumpriram as promessas de prosperidade geral e igualdade econômica, parece também ter falhado entregá-las na cama. Depois de beber mais algumas vodkas, arrumamos as malas à noite para que pudéssemos nos levantar para o voo na manhã seguinte. Voamos para Kiev, no que Bob chamou de uma hora estupidamente cedo da manhã para participar da reunião anual da Economic Freedom Network, EFN. E como ele estava mais acordado do que eu, vou deixá-lo contar sobre Kiev e nossa viagem subsequente à Geórgia. A Geórgia, inclusive, é a cidade natal do Stalin. Cidade não, país, né? Sei lá, mano. Eu sou péssimo em geografia, cara. Vocês vão dar risada na minha cara. Obrigado, Ben. Talvez possamos agora colocar algum comentário econômico sério nesse livro. Fusão. Deixa eu me começar dizendo que a Economic Freedom Network, a rede de liberdade econômica, é uma reunião regular de acadêmicos e analistas de política que trabalham com e promovem o índice de liberdade econômica, publicado no relatório anual da Economic Freedom of the World, Liberdade Econômica do Mundo. Esse encontro, em particular, atraiu cerca de duas dezenas de pessoas. Nossa. Só? De quase o mesmo tanto de países para falar sobre o índice de... Ah, tá. De cada país. Sobre o índice e a pesquisa que está sendo feita com ele. Fomos recebidos em Kiev e... Nossa, velho. Pelo Bendukidzi Free Market Center. O centro de livre mercado dessa cidade impronunciável. Um centro de estudos ucranianos recém formado em homenagem a Kaka Bendukidzi. Ah, então é o nome do ser humano. Um estadista defensor de reformas liberais na Geórgia. Esse ser humano estava incentivando reformas semelhantes na Ucrânia na época de sua morte prematura. Por que será? Em 2014. Ai, ai. Durante 25 anos participei de reuniões como essa, respondendo perguntas sobre o índice de liberdade econômica e ouvindo histórias de economistas que às vezes enfrentam repressão e ameaças do governo. Só fazer uma coisa, guys. Eu sei que eu estou muito chato nessa leitura aqui. Ah, tá. Só estava olhando quanto tempo já tinha. 46 minutos. Nessa reunião, puta que pariu, que raiva. Parece que eu estou lendo um livro do Dostoiévski. Jaroslav Romanchuk, um economista da Bielorússia, salve para o meu amigo Biel, mencionou a proibição de iPhones em seu escritório. Porque você não pode tirar a bateria de um iPhone. E precisamos fazer isso para que o governo não saiba onde estamos, caralho. Os ucranianos, nenhum dos quais eu percebi, tinham iPhones. Então, está mais do que certo. A sentiram com conhecimento de causa, se bem que tem outros androides aqui que não dá para tirar. Você tem que desparafusar. Já Jaroslav, que serviu no exército soviético e agora está com 50 e poucos anos, é presidente da Scientific Research Mises Centro Mises de Pesquisa Científica. Ele participou de um programa de intercâmbio estudantil no início dos anos 90 e veio para os Estados Unidos. Um colega deu a ele um exemplar da revolta de Atas. Ele enviou um cartão que acompanhava o livro para o Instituto Enrange, o qual lhe enviou mais 10 livros, incluindo ação humana, já um pouco melhor. Foi assim que Jaroslav aprendeu sobre economia de livre mercado e ideias liberais clássicas, as quais não achou apenas interessantes, mas convincentes. Ação humana é muito bom. Pena que ele não tem uma exposição extensiva da teoria do capital e ele faz mais comentários da teoria do capital. Ele meio que brincou conosco, dizendo que o socialismo soviético não entrou em colapso, apenas encolheu para o tamanho da Bielorrússia. Ele pode estar certo. Como Coreia do Norte e Cuba, a Bielorrússia é um dos poucos países onde não consigo encontrar dados suficientes confiáveis para classificá-los em meio índice. Ah, você tem dado em caso? Ele também nos contou como as mulheres eram maltratadas na União Soviética, que, com todo seu feminismo alardeado, era um estado totalitário. Nem os homens nem as mulheres podiam escapar da sua repressão. Ben perguntou a Jaroslav se ele sentia falta de alguma coisa sobre os dias soviéticos. Ele recebeu uma resposta bastante direta. Não. Não havia nada de bom na União Soviética. Tudo estava ruim. Uma bosta. O exército até me enviou para a Sibéria. Além das poucas interrupções na programação da conferência, tínhamos pouco tempo para pesquisas de campo. Após o termo da conferência, percorremos as ruas de Kiev, mais em busca de uma cerveja gelada do que mais histórias de socialismo. Entretanto, não pudemos deixar de comentar como as pessoas pareciam ocupadas. Economicamente falando, a Ucrânia não está indo bem. Ela ocupa 149... Centésima, quadragésima, nona posição. Pronto. Já destravei. Entre 159 países no índice de liberdade econômica. Ainda mais baixa que a Russia. Mother Russia. Sua renda média estimada é de 2.100 dólares por pessoa. Na época que eles escreveram. Até foi antes da guerra na Ucrânia. O que representa apenas 4% da média dos Estados Unidos. Bem pouco. Kiev parecia próspera. Mas é a exceção. Pois assim como Moscou, é uma capital. Embora a realidade econômica ucraniana seja provavelmente superior à cifra oficial, a Ucrânia é sem dúvida muito pobre. O governo ucraniano é corrupto e concentra a economia monopolística em beneficiar as elites que vivem na grande cidade velha de Kiev. Após a queda da União Soviética, um grande número de ativos estatais, desde os edifícios residenciais a nomes de complexos de fábricas industriais, precisaram ser vendidos. Ah, concorda com um grande número. Então realmente está certo. Precisou ser vendido a proprietários privados. Os chamados oligarcas, conectados tanto à nova liderança quanto aos mafiosos da velha guarda, principalmente dentro do socialismo, entraram em cena para agarrar os melhores ativos a preços baixíssimos. Quando os oligarcas obtiveram a propriedade desses ativos estatais, muitos fizeram um lobby com sucesso para manter o mesmo status de monopólio desfrutado pelas empresas na era soviética. Monopólios estatais foram substituídos por monopólios privados. É compreensível que muitos ucranianos tenham se sentido traídos após a independência. Kiev parecia próspera. Um chupaco de Kiev. Porque é a casa dos oligarcas e seus asseclas. Não tivemos tempo para pesquisar o interior empobrecido. Consequentemente, precisamos nos contentar em pesquisar o centro de Kiev em bares e restaurantes elegantes. Em nossa última noite em Kiev, fomos a um restaurante ucraniano ridiculamente chique, em um shopping center de luxo no centro da cidade. O shopping fica próximo à Praça da Independência, onde os manifestantes protestaram violentamente contra o governo pró-Rússia em 2014. Isso acabou levando à instalação do atual governo anti-Rússia. Fileiras de flores e fotos dos manifestantes mortos cobrem a praça até hoje. Será que já era o do... Caramba, esqueci o nome do humorista que hoje comanda a Ucrânia. Pra vocês verem como o pai é um imbecil nessas questões. Tá. Infelizmente, eles parecem ter morrido em vão. O novo governo, embora anti-Rússia, é indiscutivelmente tão corrupto e autoritário quanto o anterior. Os liberais locais não temem apenas pelo país, mas por eles próprios, pessoalmente. Ai, tá quase acabando, guys. Beleza. Mikhail Sakashalalaomisha, como é chamado, é o ex-presidente da Geórgia e juntou-se ao nosso grupo para jantar. Desde que deixou a Geórgia, ele tem liderado a oposição liberal atual ao governo ucraniano. Pouco antes de bem eu chegarmos a Kiev, o governo ucraniano revogou o visto de Misha, apenas para devolvê-lo a ele quando o incidente se tornou uma história na mídia. Algumas semanas depois da nossa visita, Shalalahala foi acusado de conspirar o que é o Misha, né, com os russos para minar o governo ucraniano. Então foi preso e deportado. E isso era ridículo porque Misha favorece Putin tanto quanto bem favorece a proibição de algo. Entretanto, a verdade não importa muito quando o governo socialista o declara inimigo do povo. Quando George Orwell escreveu em 1984 seu romance distópico, que era uma caricatura da União Soviética, dizem que tinha a BBC em mente, mas também o comunismo soviético. Apesar de toda a privatização ocorrida na Rússia e na Ucrânia, ambos os países sofrem de uma grande ressaca comunista. Membros da Economic Freedom Network juntaram-se ao ex-presidente georgiano Mikhail Shalalala durante uma bela refeição em Kiev. Shakan Anush, que deseja promover a reforma liberal na Ucrânia, foi preso e deportado pelo governo autoritário ucraniano após a nossa visita. Acho que não era o nosso queridinho amigo. E é isso, guys. Terminamos a União Soviética e o nosso amigo, ó, presida da Ucrânia. Aqui eu sempre esqueço o nome dele. Ah, o Zelensky. Beleza. O Zelensky. Mas Zelensky, eu não sei se ele é tão autoritário. Ele foi empoçado em maio de 2019. Quando que lançou esse livro, cara? A tradução foi em 2021. Agora, o original, a primeira edição, copyright. 2019, Robert Lawson, beijando em pau. Ele assumiu... Ah, então esse livro provavelmente já foi escrito antes. Então não era o Zelensky na época. Provavelmente era o antecessor dele. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Toda aquela parafernália malu... Malunca. E no próximo a gente vai falar do país de origem do Stalin, Georgia. E depois do Stalin... Vai voltar de volta à URSA. Provavelmente. Socialismo latino-americano. Não sei. É isso, guys. Foi uma boa semana pra vocês. E bom final de semana, né? Eu devo postar isso numa sexta-feira. Gravei isso no dia 24 do 8. Devo postar dia 9 do 8. Ou 2, junto com o primeiro. Beleza. É nóis.